Nessa semana, que se encerrou em 26 de dezembro, entra em cena José Bonifácio. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História aqui em São Paulo, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, 200 anos depois. Na semana passada, em Lisboa, os deputados da Bahia Nas Cortes giraram uma grande discussão sobre a questão da representatividade das províncias brasileiras. Já no Brasil, o Clube da Resistência começou a colocar em prática seu plano para que Dom Pedro ficasse, escrevendo uma representação em nome do Rio de Janeiro que seria entregue a ele. Além disso, um emissário do clube, Pedro Dias Paes Leme, iniciou sua viagem em direção a São Paulo, onde encontraria um ambiente favorável à sua missão, já que a Câmara Municipal Paulista se manifestara a favor de escrever ao príncipe pedindo que ficasse. No início dessa semana, em 20 de dezembro, o Clube da Resistência colocou outra parte do plano em ação. Paulo Barbosa começou sua viagem a Minas Gerais. Mas se o ambiente parecia ser favorável em São Paulo, lá em Minas, a coisa não seria assim tão fácil. E isso porque, nos últimos meses, as notícias vindas de Minas Gerais davam a entender que a província estava dividida, com parte dela tendendo para as Cortes, enquanto outra parecia mais próximo de Dom Pedro, ao mesmo tempo que alguns membros da Junta de Governo Provisório defendiam uma maior autonomia provincial, tanto em relação à Lisboa quanto ao Rio de Janeiro. Em outras palavras, Paulo Barbosa iria ter trabalho. No dia 21, os decretos 124 e 125 chegaram ao conhecimento do governo da província de São Paulo, que, diante do seu conteúdo, acordou unanimemente que se escreva sua Alteza Real e se lhe rogue e suspenda a execução de tais decretos, enquanto não forem chegados à Corte do Rio de Janeiro seus deputados, que sobre estes dois objetos lhe vão representar. Além de escrever ao príncipe pedindo que ele esperasse a chegada dos representantes de São Paulo para, aí sim, decidir se obedeceria ou não os decretos das Cortes, a Junta de Governo Paulista também decidiu que se oficie ao governo de Minas Gerais para que, de mãos dadas com este governo, represente a sua Alteza Real sobre esta matéria. No dia seguinte, 22 de dezembro, o governo provincial paulista nomeou os seus representantes para levarem ao príncipe a petição de São Paulo. Eram eles, o coronel Antônio Leite Pereira da Gama Lobo e o coronel Martim Francisco Ribeiro de Andrada, que acabou sendo substituído por seu irmão, José Bonifácio de Andrada e Silva. Informada, a Câmara Municipal de São Paulo nomeou José Arochi de Toledo Reindon para acompanhar os representantes provinciais até o Rio de Janeiro. Na noite do dia 23 de dezembro, Pedro Dias Pais Leme finalmente chegou a São Paulo. Mesmo chovendo, o emissário do Clube da Resistência foi até a chácara onde José Bonifácio morava junto com seu irmão na região de Santana. José Bonifácio estava doente, de cama, e a visita de Pais Leme àquela hora da noite o surpreendeu. O emissário do Clube da Resistência contou então a natureza da sua viagem, falou das movimentações no Rio de Janeiro e entregou as cartas de José Joaquim da Rocha. Bonifácio, seu irmão Martim Francisco e Pais Leme ficaram a madrugada inteira conversando e para alguns historiadores escrevendo um rascunho da mensagem que o governo provincial de São Paulo enviaria ao príncipe. Outros historiadores defendem que Bonifácio provavelmente já tinha esse rascunho preparado, já que a decisão de se inscrever a Dom Pedro estava tomada desde o dia 21. Em todo caso, no dia seguinte, 24 de dezembro, véspera de Natal. Naquela época não tinha isso de recesso de Natal, né? Em todo caso, no dia seguinte, 24 de dezembro, véspera de Natal, em reunião da Junta de Governo de São Paulo, Bonifácio contou da chegada de Pais Leme e das mensagens que ele trazia, informando que muitos lá no Rio de Janeiro partilhavam do mesmo sentimento dos paulistas. Dom Pedro não deveria retornar a Portugal. Bonifácio propôs, então, que se inscrevesse oficialmente ao príncipe, como havia sido decidido antes, pedindo que ele ficasse. Pelo menos até que chegassem ao Rio os representantes de São Paulo, que explicariam mais detalhadamente a ele os motivos desse pedido. O presidente da Junta, o general João Carlos Augusto de Oiehausen, se opôs a essa ideia. O problema é que todos os membros da Junta apoiaram Bonifácio, o que acabou isolando o presidente. Alguns chegaram até a sugerir que Oiehausen se demitisse do cargo, já que, aparentemente, ele não tinha como se manter na liderança. Vencido ou convencido, o general concordou que se inscrevesse oficialmente ao príncipe. José Bonifácio, então, a partir dos seus fasculhos, ditou a mensagem que seria entregue a Dom Pedro, e após algumas discussões entre os membros da Junta e pequenas alterações, todos acabaram assinando o documento, que começava assim. Senhor, apenas fixamos nossa atenção sobre o primeiro decreto das cortes acerca dos governos das províncias do Brasil, logo ferveu em nossos corações uma nobre indignação, porque vimos nele o sistema da anarquia e da escravidão. O segundo decreto nada menos pretende do que desunir-nos, enfraquecernos e deixar-nos em mísera orfandade. E usando uma argumentação que já havia aparecido semana passada, tanto no Rio de Janeiro como em Lisboa, a mensagem questionava. Como esses deputados de Portugal, sem esperarem pelos do Brasil, ousam legislar sobre os interesses de cada província e de um reino inteiro? Como ousam desmembrá-lo em porções desatadas e isoladas, sem lhe deixarem um centro comum de força e união? Sobre a ameaça de fechamento das repartições públicas, o texto perguntava. Para onde recorrerão nossos povos desgraçados, a bem de seus interesses econômicos e judiciais? Irão agora sofrer outra vez como vis-colonos às delongas e trapaças dos tribunais de Lisboa, através de duas mil éguas de oceano? E apelando diretamente a Dom Pedro, a mensagem ganhava um certo tom de ameaça. Se Vossa Alteza Real estiver pelo decreto, além de perder para o mundo a dignidade de homem e de príncipe, tornando-se escravo de um pequeno número de desorganizadores, terá também que responder perante o céu o rio de sangue que, de certo, vai correr pelo Brasil com a sua ausência. Na mesma sessão, a Junta de Governo de São Paulo escreveu uma mensagem para o governo mineiro, propondo fazer uma aliança ofensiva e defensiva contra quaisquer atos arbitrários e inconstitucionais, pelos quais as Cortes de Lisboa pretendem violar a igualdade de direitos, reduzindo outra vez as províncias deste reino à colônia. E essa mensagem, encaminhada a Minas, concluia dizendo Igualdade de direitos e de venturas são a única base que deve assentar o pacto social de toda a nação lusitana. De outro modo, abjuraremos todas as relações com Portugal e não entraremos em união alguma. Ambas as mensagens partiram ainda naquele dia, sendo o Paes Lêmio encarregado de levar a carta ao príncipe, que era o início de sua segunda epopeia. Já no Rio de Janeiro, naquele mesmo 24 de dezembro, José Clemente Pereira, que era o presidente do Senado da Câmara, se encontrou com Dom Pedro na tribuna da Capela Real. De forma reservada, informou ao príncipe que o povo do Rio tratava de dirigir-lhe uma súplica para que ficasse no Brasil e que se devia esperar igual representação de Minas e São Paulo. Indagado qual seria a sua resposta, Dom Pedro garantiu que se essas representações chegassem, ele iria contra os decretos e permaneceria no país. Entre os dias 24 e 25 de dezembro, após cinco dias de viagem pela Estrada Real, Paulo Barbosa da Silva fez uma parada na fazenda da Borda do Campo, já em território mineiro. Lá, o emissário do Clube da Resistência conseguiu um dos seus primeiros entendimentos políticos, com o padre Manuel Rodrigues da Costa, que havia participado, inclusive, anos antes, da Inconfidência Mineira. Da conversa que tiveram, que varou à noite, o sacerdote prometeu obter da Câmara de Barbacena uma representação a favor da permanência de Dom Pedro no Brasil. No dia seguinte, Paulo Barbosa seguiu sua viagem. Próxima parada, que luz. E essa era a estratégia de Paulo Barbosa. Chegar à capital da província, Vila Rica, já tendo costurado o apoio de várias câmaras municipais e poderes locais mineiros. Uma última coisa. No dia 26 de dezembro, no Rio de Janeiro, depois de conversar com o príncipe na véspera do Natal, o presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira, se dirigiu à casa de José Mariano, membro do Clube da Resistência, onde se encontravam também José Joaquim da Rocha e o Frei Francisco Sampaio. Lá, ele teria dito que aceitava participar da entrega da representação do Rio de Janeiro a Dom Pedro, pedindo que ele ficasse. Alguns historiadores atestam também que foi nessa reunião que se marcou o dia 9 de janeiro para a entrega dessa representação, numa oposição ao 9 de dezembro, data da chegada dos decretos 124 e 125. A última parte do plano do Clube da Resistência parecia estar completo. Mas ainda assim, alguns membros do clube desconfiavam das palavras de José Clemente Pereira e de suas reais intenções. E assim encerramos nossa terceira semana. Os planos do Clube da Resistência seguem a todo vapor. Em São Paulo, o governo provincial se manifestou a favor que Dom Pedro ficasse. E em Minas, os primeiros contatos com os poderes locais foram promissores. Já no Rio de Janeiro, o príncipe confidenciou que, dependendo das circunstâncias, ficaria no Brasil. Além disso, essa semana também marcou a entrada de José Bonifácio nas articulações pela permanência do príncipe. Mas essa movimentação daria certo? Só o tempo dirá. Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative as notificações, pois muito mais está por vir. Feliz Natal e nos vemos em 1822. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho